Meus amados, nós queremos aqui, mais uma vez nesse lugar, nesse lugar de descanso para nós. Nunca se esqueça disso, o pai nos fez no sexto dia, e no sétimo dia ele descansou. O pai não estava cansado, a palavra descanso aí é realizado, ele estava realizado as suas obras. Então, no dia de descanso do pai, da realização dele, sabe o que aconteceu? O homem que ele formou, que ele criou, que ele trouxe do pó da terra, soprou nas suas narinas. O primeiro dia de existência do homem na face da terra, foi um dia de descanso. Nosso pai estava de feriado. Ele quis nos ensinar, que a nossa vida, nós só podemos caminhar, guerrear, lutar, se estivermos descansados no pai. Eu não sei se você sabia, mas se você estudar profundamente a respeito do princípio da primeira menção. A primeira menção da palavra santo, está lá em Gênesis 2, 3, que fala sobre santificou o sétimo dia. Depois do Novo Testamento, o próprio Jesus explicou que o sétimo dia era ele, porque ele é o descanso. Mas a palavra santificar, tem a ver com separar para o descanso. Então, o sétimo dia lá, tinha a ver com o deleite do pai em nós. E o nosso deleite nele. Creia nisso, ser santo é descansar nos braços do pai. Então, hoje é o primeiro dia da semana. Jesus inaugurou algo tremendo ao ressurgir no domingo, o primeiro dia. Os irmãos, no Novo Testamento, você vê que eles não deixavam de se encontrar no primeiro dia da semana. João foi arrebatado para a visão do apocalipse no primeiro dia da semana. E cá estamos nós, congregar é descansar. Nós estamos aqui envolvidos nesse nosso encontro solene, extraordinário. Senhor, estamos envolvidos numa esfera de amor, de cuidado e descanso do pai. E descanso no pai para as nossas vidas. Amém? Jesus disse, vem a mim. Vem descansar. A proposta de ser santo é viver descansado. No meio de dias tão trabalhosos. O convite do pai é para nós estarmos com ele e estarmos em sua presença e desfrutando dele. Não apenas crendo na sua presença, mas tomando posse de sua presença manifesta. A gente está falando algumas coisas aqui nesses dias sobre o livro de Atos. Os Atos do Espírito Santo na vida da igreja. E esses atos continuam até a volta do Senhor Jesus, o arrebatamento da sua igreja. Os Atos do Espírito Santo na vida do crente. Que nada mais do que é o próprio Jesus vivendo e habitando em nós. Eu queria e quero, desejo nessa noite, meditar um pouco com vocês, irmãos. Da importância de nós vivermos uma vida cristã, uma vida de relacionamento profundo. Uma vida de relacionamento profundo com o nosso Pai Celestial. Com o nosso Senhor Jesus Cristo e com o nosso amigo Espírito Santo. Ok? Eu quero ler alguns versículos com vocês, por gentileza. Espírito Santo, ministra aqui para a gente. Dirige-nos nesse tempo em que nós vamos beber, comer, ser lavado, purificado pela bendita e santa palavra. Ministra aos nossos corações. Atos 2, 32 e 33. Registra a fala do primeiro sermão neotestamentário. O primeiro sermão da igreja, ele foi todo escrito e está aqui. O primeiro e o segundo. O primeiro no capítulo 2 e de uma certa forma o segundo no capítulo 3. Por conta da cura de um coxo, o sermão, o discurso de Pedro no templo. E ele, nós temos aqui no capítulo 2, no capítulo 3 e no capítulo 4. Menções. Pontos que são repetidos nos sermões, nas falas do apóstolo Pedro. E são fundamentais para a vida da gente. No meio do seu sermão, Pedro vai terminar aqui. O primeiro sermão neotestamentário, ele fala no versículo 32. Deus ressuscitou a este Jesus. Ou seja, este que vocês falavam que era um homem, um falso profeta, um impostor. Deus ressuscitou a este Jesus. Do que todos nós. Pedro está falando em nome de todos aqueles que experimentaram, viram Jesus depois da sua ressurreição. Do que todos nós somos testemunhas. Ou seja, do que todos nós relatamos o fato. Viemos aqui para testemunhar. Versículo 33. De sorte que exaltado pela destra de Deus. E tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo. Derramou. Derramou isto que vocês agora veem e vocês ouvem. Aquele povo estava ouvindo em torno de 120 irmãos. Que estavam obedientes à ordem de Jesus e esperarem pela descida do Espírito Santo. E eles esperaram dez dias. E por conta daquele som. E por conta daquele que se viu. Aquele ambiente de glória de Deus. Capítulo 2 aqui no começo fala como o Espírito Santo desceu. Sobre aqueles que já tinham ele dentro deles. Então o Espírito Santo foi derramado. Vocês estão vendo isto. E se você olhar. Versículo 36. Saiba pois. Com certeza. Com toda certeza. Toda a casa de Israel. Que a este Jesus. A quem vocês crucificaram. Deus o fez Senhor e Cristo. A este que vocês pensam que seria uma ameaça. Para o templo e a lei de Salomão. A lei de Moisés. O templo de Salomão. Este que vocês pensam que seria uma ameaça para o governo romano. Então. Instituição religiosa. E instituição civil. Concordaram em matá-lo. Crucificando. Deus o fez Senhor e Cristo. Você pode repetir. Deus o fez Senhor e Cristo. Você viu lá que começou com Jesus. Jesus é o nome de Deus. Que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Cristo. É o nome. Do Deus. Que ressuscitou. Que venceu a morte. Senhor. É o nome. Do Deus. Que foi recebido diante do Pai. Exaltado. Diga aleluia. Oh notícia boa. Porque a prova que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. É que o Espírito Santo. Foi derramado sobre a vida dos homens. Quantos já receberam. E tem recebido. O derramamento do Espírito Santo de Deus. Na sua vida. Vamos aplaudir esse Espírito. Que habita em nós. Aplausos. Pedro e João subindo ao templo na hora da oração. Porque nós podemos fazer tudo. Mas não deveríamos fazer nada sem orar. Devemos orar antes, durante e depois de tudo. Pedro subindo para a oração. O milagre do coxo. Ele chega aqui no versículo 15 do capítulo 3. Matastes. O príncipe da vida. O qual Deus. Ressuscitou dos mortos. Do que nós somos? Testemunhas. De novo. Presta atenção nisso. Aqueles que vocês mataram. Deus o ressuscitou. E nós somos testemunhas. Olha no capítulo 4. Versículo 10. Pedro agora está diante do sinédrio das autoridades. E o que ele diz. Em meio às suas palavras. Seja conhecido de vós. Todos. E de todo o povo de Israel. Que em nome de Jesus Cristo. O Nazareno. Aquele a quem vós crucificastes. E a quem Deus o quê? Ressuscitou. Ressuscitou. Presta atenção. De novo aqui. Morte e ressurreição. Por quê? Porque o centro. O início da nossa vida cristã. É a identidade com a morte. A cruz. E o segundo passo. É a identidade com o nosso novo nascimento. De quem nós somos. Novas criaturas em Cristo Jesus. Aquilo que não passa pela cruz. Que não desce. Ao sepulcro. E ressuscita. Não é igreja. Igreja é aquilo que passou pela morte. Foi sepultado. Com ele. No batismo na morte. E ressurgiu para a glória do pai. Isto é a igreja. Porque a igreja. É uma instituição. 100% sobrenatural. Que vive debaixo do milagre. Da ressurreição. Igreja é aquilo que vive em. Ressurreição. Por isso que a igreja. Jamais irá morrer. Se Jesus não voltar antes. E vocês estiverem no meu sepultamento. Por favor. Ninguém mencione que eu morri. Diga que eu estou. Simplesmente dormindo. Para acordar para a vida eterna. Porque a igreja não morre. Porque a igreja já passou da morte. Para a vida. Ela passou pela cruz. Juntamente com Cristo. Ela foi sepultada. Para morrer para o mundo. Para o pecado. E para o diabo. E ressurgiu com Cristo. E Jesus disse. Que aqueles que o pai me deu. Eu não vou lançar. De maneira nenhuma. Uma fora. E onde eu estiver. Eles estarão comigo. Então se Jesus é a vida. Nós a igreja estaremos. Para sempre com ele. Em vida. Glória ao nome do Senhor Jesus. E diz que Deus ressuscitou dos mortos. E é em nome desse. Que nós estamos pregando. Então o Espírito Santo. Quando foi derramado. Sobre a igreja. Lá no princípio. O principal assunto. Era este. Jesus Cristo morreu. Foi crucificado com ele. Meu velho homem. Jesus Cristo reviveu. Eu ressuscitei juntamente com ele. Para uma nova vida. Eu não consigo explicar. É como o vento. Eu sou uma nova criatura. Em Cristo Jesus. Porque eu ressuscitei com Cristo. Porque morri na cruz. O meu espírito agora. Um espírito novo que eu tenho. Responde a voz de Deus. Eu ouço a voz de Deus. Através da sua palavra. Eu tenho um testemunho dentro de mim. De acordo com Romanos capítulo 8. Que eu sou filho de Deus. E ninguém vai me tirar dessa realidade espiritual. Pode um anjo vir falar para mim. Que eu não sou filho de Deus. Mas eu sou filho. Porque eu tenho um espírito dentro de mim. Que clama. Aba pai. E se eu sou filho. Eu sou herdeiro de Deus. E essa notícia se espalhou na vida daqueles irmãos. O que aconteceu? Quando o Espírito Santo foi derramado. O céu se rasgou. Entenda. Entenda a linguagem. É como se o céu tivesse rasgado. E rompido. Desceu na terra. E Deus começou a se mover na vida daqueles homens. Homens e mulheres que estavam ali. Alguns viveram uma aventura de três anos com Jesus no seu ministério. Mas homens e mulheres que ousaram. Sair da superficialidade, Douglas. E ficaram ali dez dias. Como gente que não tinha o que fazer. Como gente que não tinha um propósito melhor na vida. Simplesmente gente que estava obedecendo a uma ordem. Vocês fiquem. E eles ficaram. E eu quero chamar o ficar. Daqueles irmãos dessa noite. Para a gente ter uma conotação bacana. Daquilo que a gente vai compartilhar na palavra. Eu quero dizer que aqueles irmãos que ficaram. Eles cavaram. Diga por favor. Cavaram. Eles foram fundos. Aqueles que viveram superficialidade com Jesus. Foram cuidar de suas vidas. Jesus morreu. Alguns dizem que ressuscitou. Ele apareceu. Pediu para ficar. Cento e vinte ficaram. O resto foram tudo. Viveram as suas vidas. Porque estavam ali no nível da superfície. Mas os que ficaram. Eles cavaram. E aí o Espírito Santo. Rasgou o céu. Diga rasgou o céu. Eu quero dizer para você uma coisa querido. Todos os dias. O Senhor quer rasgar o céu para nós. Abrir o céu para a gente. Ato 7 diz que. Estevão. Ele viu o céu aberto. Diga para o seu irmão. É tempo de céu aberto. Para de falar do inferno. É tempo do céu aberto. Jesus já abriu um novo e vive o caminho para nós. É tempo do céu. Olha o que Isaías disse profeticamente em Isaías 64, 1 e 2. É um ato profético. Ele disse assim. Ó se fendesses os céus e descesses. Se os montes se escoassem diante da tua face. Olha a comparação que Isaías faz quando Deus se move. Quando o céu vem à terra. Quando o céu reina na terra. Ele diz assim. Seria como quando o fogo inflama a lenha. E faz ferver as águas. Oh. Lembrando de fogo aqui não é? A gente vai fazer aquele café. Aquela água fervendo. Ele está trazendo essa analogia. De quando o céu se rasga. E Deus começa a se mover. Para fazeres notório o teu nome. Aos teus adversários. Aleluia. Assim as nações. Tremem diante da tua presença. Salmo 18. Salmo 18. Aleluia. Oh Espírito Santo. Na angústia. Versículo 6 do Salmo 18. Na angústia invoquei ao Senhor. Clamei ao meu Deus. O que aqueles irmãos estavam fazendo ali antes da descida do Espírito Santo? Eles estavam orando. Eles estavam clamando ao Senhor. Porque o Senhor mandou eles ficarem lá. E eles estavam orando. Se relacionando. Estavam no relacionamento profundo com o Senhor. Na angústia invoquei ao Senhor. Clamei ao meu Deus. Desde o seu tempo ouviu a minha voz. E aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Olha só. Quando a gente vai. Quando a gente vai profundo. Quando a gente cava no relacionamento. De intimidade com o Senhor. Olha o que acontece. Porque eu clamei ao Senhor. Porque eu invoquei o seu nome. O que acontece? Versículo 7. De Salmo 18. Então a terra se abalou e tremeu. Os fundamentos dos montes também se moveram. E se abalaram. Por quanto se indignou. Do seu nariz saiu fumaça. E da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam dele. Abaixou os céus e desceu. E a escuridão estava debaixo dos seus pés. Parece estranho isso aqui. Mas quando pediram para Jesus. Ensina a gente a orar. Ah, vocês querem aprender a orar? Então faz o seguinte. Vocês clamem. Para que o céu venha à terra. Pai nosso que está no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Você já fez a sua vontade. Assim na terra como no céu. Que na terra aconteça o que aconteça no céu. Então quando o Espírito Santo. Desce. E move aqueles irmãos. O céu. O céu. Ele influencia. Os homens na terra. A igreja primitiva começou a viver. Realidades espirituais do céu na terra. Valores foram alterados. Igreja é aquilo que suas prioridades. Seus valores e suas práticas. Não tenha nada a ver com esse mundo. Por quê? Porque a igreja vive a dimensão do céu. A igreja vive a dimensão do céu. Na terra dos homens. A descida do Espírito Santo. Foi o encontro do humano com o divino. Do sobrenatural. No meio de toda a perseguição daqueles dias da igreja. No meio da falta de emprego. No meio das ameaças de morte. A Bíblia diz que aqueles irmãos tinham paz. Que eles se multiplicavam. Por quê? Porque eles eram profundos no relacionamento com o Senhor. Aqueles irmãos cheios do Espírito Santo. Eles estavam satisfeitos. Eu quero dizer para você querido. Que satisfação é resultado de viver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Independente da circunstância. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Nós estamos satisfeitos. Aquela igreja. Aqueles irmãos viviam satisfeitos. Por quê? O que aconteceu? Aconteceu um avivamento. Os irmãos foram o quê? Imersos. Imersos na presença do Senhor. Sabe qual que é a obra do Espírito Santo, amados? Fazer com que a igreja noiva. Seja muito íntima do seu esposo Cristo. Essa é a obra do Espírito Santo. Conduzir a igreja noiva a toda a verdade do esposo. Do amor da sua vida. Do seu amado. Por isso que nós somos convidados. A orar. Porque o que é orar? O que que é orar? Guarde isso. Orar. É desfrutar do Pai. Orar. É estar com o Pai. Orar é desconectar. Aqueles irmãos ficaram dez dias esperando o Espírito Santo. Por que dez dias? Porque dez na Bíblia é teste. Não sei se você sabia que dez é teste. Eles ficaram dez dias, sabe para quê? Para desconectar. A gente está ouvindo tudo sobre, tanto sobre conexão. Está todo mundo conectado, gente. A questão é o seguinte, conectado com o quê? Nós estamos sendo chamados. E é possível para a gente, sabe o quê? Viver conectado com o céu. Viver conectado com a presença de Deus. Mergulhados na sua presença. Uma das principais características de um crente que não apenas nasceu de novo e vai entrar no céu. Mas de que um crente que já está no céu e está sendo cada dia sendo cheio, cheio, cheio do Espírito Santo. É que ele mergulha na presença e ele é um indivíduo satisfeito. Ele é satisfeito, ele sai do campo do medo. As preocupações já não tomam muito a sua mente. Porque ele está tão conectado com as coisas do céu. Ele está tão conectado com a presença de Deus. Que aí vão falar assim para você. Cara, vem para a realidade. Você para de sonhar, cara. Parece que você está louco. Parece que você está em um outro planeta. Quando alguém te fala, você fala assim. É verdade, cara. Eu estou em um outro planeta mesmo. Eu vivo aqui na terra na minha condição. Mas na minha posição, eu estou é no céu. Eu estou é na presença do Senhor. Eu estou no descanso do Pai. A igreja cheia do Espírito Santo é isso, irmãos. Por isso que se vivia uma comunidade de amor. De relacionamentos profundos. Porque o povo estava satisfeito, descansado. Não tinha necessidade nenhuma. Por que não tinha necessidade? Porque a satisfação era interior. Então as coisas externas se resolviam muito mais fácil. Não havia esse egoísmo que há hoje. Essa batalha para ser melhor, para ter mais. Para saber mais. Para compreender mais. Nada disso. Quanto mais cheios do Espírito Santo. Mais simples nós queremos viver. Quanto mais cheios do Espírito Santo. Mais simples nós queremos viver. Irmãos amados, é uma loucura. A gente por causa dessa correria da nossa vida. Trabalho, venda de arroz. E ver se dá certo o copinho que nós estamos lá fabricando. Vamos vender, pagar a gente. A gente quase não sai. Resolvemos sair essa semana. Vamos sair a família? Vamos sair. Vamos largar aqui e vamos sair. Saímos, irmãos. Fomos lá para um parque. Lá em Olímpia. Falei, vou ficar igual. Vou ficar tudo enrugado. Tanto que vou ficar na água quente. Mano do céu. Chegamos lá quarta-feira. Um frio lascado. Ficamos naquela água anetalhada. Já começou a tozir. Falei, caramba. Opa, quanto sol fez todo esse tempo. A gente está lá trabalhando, vendendo. A gente aqui nessa correria. Chega aqui, essa chuva ará. Tudo bem. Mas amanhã vai ser melhor. A meteorologia falou quinta-feira vai gelar, meu. Vai gelar. Sabe o que aconteceu com a gente? Acordamos na quinta-feira. Quase 500 quilômetros de casa. Eu, a Bete e o Guilherme num quarto. Sabe o que a gente estava lá fazendo? Desfrutando nós. Mas desfrutando da presença de Deus. Se alimentando da presença do Senhor naquele quarto. Lendo a palavra. Cantando. Acordando. Adorando o Senhor. Por causa da sua presença. Porque está acessível a todos nós. A presença manifesta do Senhor está diante de nós num hospital. Seja onde a gente for. Numa praça. Numa padaria. Até num cemitério. Num jardim. Num passeio. Nos dias de dor. A presença de Deus está à nossa disposição. Porque ela está dentro de nós. Mas não está apenas dentro de nós. Ela quer estar sob as nossas vidas. Para nos dar descansos em todas as circunstâncias. Era assim que essa igreja vivia. Por quê? Porque os irmãos se aprofundaram. No relacionamento com o Senhor. Gente. Percebe. É ou não é o que eu vou falar? Quanto mais conexão. Hoje nós estamos conectando com o mundo. Não é assim? Todas as esferas que você desejar. Quanto mais conectado está o mundo. Mais doente ele está ficando. Mais doente. Até pastores não estão aguentando. Até pastor se matando. É coisa séria. É coisa grave. Sabe por quê? A mente está tão cheia de coisa. A cabeça está tão cheia de informação. A gente não consegue nem sequer parar. Já falei isso aqui. Não é Miriam? Tão atribulado. Está orando. Dali a pouco está falando com o cliente. Reclamando que ele não pagou. Está orando. Dali a pouco está. Ao mesmo tempo que está orando. Falando com o pai. Está disciplinando o filho. Já está pensando no orçamento. De tão assim que a gente está. Mas eu fui tão tocado. Naquela quinta-feira de chuva. Que a gente não foi para o parque. Ficou dentro de casa o dia inteiro. Só saímos para nos alimentar. Um versículo tão conhecido do meu coração. Irmãos. Tocou tanto o meu coração. E eu acredito que ele vai tocar você. Porque Jesus tinha falado sobre isso. Antes de morrer. Depois ele ressuscitou. Ele foi exaltado diante do pai. E o que Jesus falou aqui. Foi o que aqueles irmãos de Atos. Experimentaram. Diga assim para o seu irmão. Você foi chamado. Você foi chamado. Para cavar. Cavar bem fundo. Você vai entender porquê. Quer ver? Olha aí. Lucas capítulo 6. Versículo 47. Eu vou até pegar numa versão da NVI aqui. Você não tem aí não, né mano? Tem NVI aí? Tem? Vamos ver se é essa então. Põe NVI aí. Olha o que Jesus vai ensinar para a gente aqui. Prometo que vou ser bastante objetivo. Olha aqui nessa versão. Jesus vai falar sobre dois tipos de pessoas. Acredite nisso. De uma forma ou de outra. Quer queira ou não. Nós sempre estamos construindo. Sempre estamos construindo. Isso é inevitável. Eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. Olha lá, ó. A sequência. Vem a mim. Quem vai a ele foi porque o Espírito Santo levou. Depois de ir a ele, ouve a palavra e as pratica. Versículo 48. É como um homem. Um ser humano. Que ao construir uma casa. Olha o termo, irmãos. Olha o termo que está aí, pessoal. Olha o verbo. Cavou o fundo. Diga aí, cavou o fundo. Cavou o fundo. Tem gente que tem feito tanto buraco. Está escrito assim na Bíblia. Que quem faz um buraco grande vai cair nele. Quem se endivida. Ele está cavando um buraco. Ele vai cair nele. Mas aqui nesse caso. O cavar o buraco aqui. É profundo. Porque o termo aqui, cavar um buraco. Fala de sair da superficialidade. Sair da bobagem. Sair do Alice. No País das Maravilhas. Sair da Ilha da Fantasia. Porque grande parte da igreja está pregando. Alice no País das Maravilhas. Disneylândia. E todo mundo está achando lindo. Não, mas Jesus está chamando a gente aqui. A quem eu vou comparar o homem prudente? O construtor. É como o homem que foi a ele. Ouviu sua palavra e praticou. E como foi isso? Ele cavou o fundo. E colocou os alicerces na? Na? Rocha. Ou. Jesus vai, depois lá na frente, ele vai falar do homem prudente. Vamos ler. Não tinha programado ler, mas vamos ler. Vai. Versículo 49. Depois a gente volta nesse aí, mano. Vamos ler aqui. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não a pratica. É como o homem que construiu uma casa sobre o? Chão. Sem o quê? Sem o quê? Alicerces. Deixa eu te perguntar. Você tem visto? Entenda, por favor. Não é literal. É uma figura de linguagem. Nós somos a casa. Chão sem alicerces. Deixa eu lhe perguntar. É mais fácil construir onde? No chão sem alicerces? Ou sobre a rocha? O chão sem alicerces. Por quê? Porque sobre a rocha você tem que fazer o quê? Cavar fundo. Quanto? Não sei. Cavar fundo. Acontece que essa facilidade de construir sobre a areia está relacionada a um tipo de vida superficial. De um relacionamento superficial com o Senhor. Por quê? Porque Ele é a rocha. Jesus se apresenta como um firme fundamento. E Ele está falando o seguinte. Você quer construir a sua vida? Você quer construir a sua família? Você quer construir o seu casamento? Você quer construir a identidade dos seus filhos? Você quer construir a sua célula? Você quer construir uma igreja? Por favor, nós não estamos falando de entrar no céu. Nós estamos falando de viver aqui na terra. Nós estamos falando de viver vida profunda nessa terra. Que não tem nada a ver com o mundo. Perceba. Em nome de Jesus, perceba. Que tudo aquilo que é construção barata. Por um tempo parece que deu certo. Tudo aquilo que se constrói fácil. Por um tempo parece que foi maravilhoso. E quem está investindo o recurso. Porque construindo um fundamento, demora para aparecer o resultado. Vai construir uma casa. Vê quanto você vai gastar no alicerce. Para começar a ver a coisa levantar. No momento em que a torrente deu contra aquela casa. Ela caiu. E a sua destruição foi completa. Olha isso, gente. Tanto para a casa do prudente como do imprudente. O que é comum? Eles construíram. Porque é inevitável não construir. Porque a torrente veio contra as duas casas. Essa caiu. E a sua destruição. E a sua destruição foi completa. Por favor. Nós não estamos falando de céu. Isso aqui pode acontecer tanto na vida de um crente como de um não crente. A única diferença é que quando um crente é de fato um crente porque ele nasceu de novo. Ele tem condições de construir sobre o fundamento que é Cristo. Quem não nasceu de novo não pode construir sobre o fundamento que é Cristo. Porque ele não tem espírito para isso. Mas é possível um crente que não nasceu de novo ser um imprudente e não cavar fundo. E o tempo? O tempo vai mostrar, meus amados. Tudo aquilo que é superficial. Se se constrói uma empresa como crente. Sem os princípios fundamentais do reino de Deus. Toma medidas e passos que não pode tomar. A princípio parece que é maravilhoso. A princípio parece que chegou na frente. Mas lá a conta vem. Porque o vento bate. E quando o vento bate a conta vem. Por gentileza, volta no versículo 47. Eu vou mostrar a quem eu vou comparar. Eu desejo ser comparado a esse. O chamado de Deus é para a gente ser comparado a esse aqui. Eu vou mostrar com quem deve ser comparado. Aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as práticas. Versículo 48. Olha que bacana lá em cima, gente. É como um homem que ao construir uma casa. Vou ser repetitivo aqui. Vamos ler a Bíblia. Cavou fundo. Cavou fundo. Diga assim, ó. Cavou fundo. Cavou fundo. O nosso pai é um pai de princípio. O reino do nosso Deus é um reino de princípio, meu amado. E eu quero dizer para você. Cavar fundo é um processo. E a sociedade está subestimando a lei do processo. Nós sempre estamos em algum processo na nossa vida. Cavou fundo. E colocou os alicerces na rocha. Jovem. Solteiro que está aqui. Quer viver uma vida de vitória? 55 anos falando, tá bom? Chegou o Evangelho com nove. Tenho vários testemunhos para dar para você. Quer dar certo na sua vida? Cava e fundo. Cava e fundo. Seu namoro deve ser algo profundo. Profundo em Deus. Seu viver deve ser um viver profundo. Profundo em Deus. A maioria dos jovens cristãos não estão preparados para se casar. A maioria dos jovens cristãos não estão preparados para sair de um ginásio e irem para a faculdade. Sabe porquê que não estão preparados? Porque os pais não cavaram fundo. Porque os pais não cavaram fundo. Não trabalharam na identidade dos filhos. Vida superficial. Estava tudo lá, Edu. E nós vivemos até a adolescência, o final da adolescência dos nossos filhos, vivendo superficialmente. Pode e não pode. Pode e não pode. Pode e não pode. Superficial. Superficial. Porque é mais fácil falar pode e não pode do que cavar fundo. Vem cá. Vamos pensar junto. Vou ajudar você a decidir. Pensa nisso aqui. Vamos andar aqui. Vamos por ali. Vamos fazer assim. O que você pensa disso? Ajuda o outro a pensar. Vivemos numa sociedade da superficialidade. Por isso que as pessoas saem na sexta-feira e transam com seis, sete, oito, nove, dez. Porque é tudo superficialidade. As relações estão cada vez mais superficiais. Os relacionamentos valem o que hoje em dia? Não vale absolutamente nada. Não vale absolutamente nada. Porque os relacionamentos são construídos na base da aparência. Da superficialidade. Eu faço de conta que você me ama e você faz de conta que acredita. E tratamos a palavra de Deus de maneira superficial. Como aqueles que não esperaram a descida do Espírito Santo. Irmãos. O preço de uma família. Segundo o reino do céu na terra. É elevado. É elevadíssimo. Unção. Custa. Unção custa. Autoridade espiritual de pai custa. Autoridade espiritual de mãe custa. Autoridade espiritual de líder de célula custa. Autoridade espiritual de pastor custa. Eu fico vendo gente por aí colocando as mãos para os outros. E achando que o ministério profético é ficar colocando as mãos nos outros. Não é não. O ministério profético é ter tempo com Deus. Ter tempo com o Senhor. Cavar fundo. Ter intimidade profunda com Deus. E no momento certo trazer o céu à terra. É isso. Cavar um fundo. Quando a gente cava fundo. Até chegar na rocha. O que está falando aqui pessoal? É relacionamento profundo. É relacionamento profundo com o Senhor. Porque ele é a rocha. Para atingir esse relacionamento profundo. Há um preço a ser pago. Precisa tirar tempo. Precisa se separar. Precisa pegar a palavra de Deus. Sabe por que muitas vezes esse encontro desse tamanho aqui. Esse tanto de gente para alguns não tem significado nenhum. Porque viveu a semana toda superficialmente. Porque viveu a semana toda conectado com aquilo que não deveria estar. Está com a sua cabeça cheia de séries. Conhece todas as séries. Conhece a vida de todo mundo. Eu queria dar um conselho para você. Pare de querer saber da vida do outro na internet, meu amigo. Queira saber da tua vida. Vai se relacionar com o Senhor. Vai para o lugar da presença. Vai orar. Vai adorar. Vai crescer em Deus. Vá ser profundo. Vá ser profundo. E provavelmente o Senhor vai te tirar das multidões. Vá ser profundo. Não se engane. Não se engane. Teve um cara aí esses dias. Que ele pulou numa piscina de... Aquele negócio de chocolate. Deu um branco aqui agora. Um cara aí. Hã? Hã? Não é gel não. Negócio de chocolate de comer, mano. Hã? Nutella. 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 O cara fez um vídeo e pulou numa Nutella, meu amigo. Acabou a Nutella nos mercados porque as crianças tudo queriam Nutella. E as crianças seguindo uma bobagem dessa. Como igreja evangélica seguindo um monte de gente que está falando bobagem. Gente com problema emocional na sua vida. Que dá tudo para o outro ouvi-lo. E fala ali. Paga tudo. Sem profundidade com Deus. Olha o que acontece, meus amados. Presta atenção. Olha o que o texto está dizendo. Que quando a gente não tem vida profunda com o Senhor. Quando a gente não toca na rocha. Ei. Quando a gente não toca na rocha. Quando vem inundação. E a torrente dá contra aquela casa. A gente afunda. Mas quando a gente está na rocha. O que acontece? Bate contra aquela casa. Mas. Não a conseguiu abalar. Pastor. Eu estou passando por cada coisa estranha na minha vida. Isso é inevitável. Estou passando por cada tormenta. Isso é inevitável. Agora o que é evitável é. A casa ficar em pé. Ou a casa ficar caída. Se há alicerce. Se há relacionamento profundo. Vai bater. E a casa não vai cair. Porque está afirmada sobre a rocha. Está bem construída, Fábio. Está bem construída. Outro dia eu falei para um pastor, irmãos. Você vai abrir uma igreja? Como assim você vai abrir uma igreja, cara? Igreja não é um negócio que se abre. Igreja não é isso, não, velho. Não é um boteco, não, mano. Cara, você precisa de presença. De relacionamento profundo. Você está com uma ideia na sua cama. Não, mas eu tenho um chamado. Eu falei, não, mano. Não é isso. Igreja não é isso. Mas não adianta, irmãos. É superficialidade. Eu quero dizer para você, viu. Tem bastante público para superficialidade. Aliás. Tem mais público para superficialidade. Do que para o profundo. Tem mais homem querendo viver o relacionamento conjugal superficial do que profundo. E agora a igreja está ensinando a viver relacionamento superficial. Aliança de amor, de compromisso. Pelo poder do Espírito Santo. Vocês ouviram o nosso pastor com 76 anos falando hoje aqui de manhã, né? Brincadeira, meu. Você está doido. Aquilo ali é coisa do céu. Vale a pena você ouvir. Relacionamento profundo, gente. Amém? Escute isso. Para conçar a rocha, é preciso cavar. Aqueles irmãos antes do Pentecoste ficaram dez dias cavando. Para cavar é necessário romper com as estruturas do quê? Do solo. Tirar. Onde está a rocha? Diga assim, a rocha está no subsolo. A rocha está no subsolo. O construtor imprudente não rompe. Ele não sai da superfície. Não busca profundidade. Por quê? Porque o imprudente, ele fica preso aos limites. O superficial, ele está sempre preso aos limites. A superficialidade indica um conhecimento imperfeito do coração de Deus. Que não consegue saciar a fome da nossa alma pela sua presença. Mergulhe na presença. Mergulhe na presença. Desça. Para depois subir. Pode repetir? Mergulhe na presença. Desça. Para depois subir. Quanto mais descer em direção à rocha, mais romperá para cima com a construção. Quanto mais romper com a rocha, mais poderá construir para cima. Ok? O fundamento dessa parede aqui, irmãos. Não tem absolutamente nada a ver com o fundamento da cantina aqui ao lado. Porque o fundamento dessa parede não tem um andar em cima dela. O fundamento daquela outra parede que parece igualzinha a essa aqui terminada. Mas o que acontece? O que tem por dentro é diferente. E o que tem por dentro resiste a oito andares. Percebe? Diga assim para o seu irmão. O quanto que desejo subir. O quanto que desejo subir. Define. Define. O quanto. O quanto. Tenho que descer. Tenho que descer. Prestou atenção nisso? Ficou claro? O quanto desejo subir. É o quanto eu preciso. Descer. E à medida que você vai descendo, você vai saindo de cena. Vai vendo a cabecinha. O cara era todo crentão lá. Cheio dele na superficialidade. Aí ele toma um toque da presença de Deus. Ele começa a cavar. Ele vai desaparecendo. Aí começa que ele cresça. Que eu diminua. Que ele apareça. Você vê o bumbum do cara. Daí a pouco não vê mais nada. Na minha cabeça não vê o que assumiu. Daí a pouco você vê a construção sendo levantada. Não é, irmãos? Não é assim? Diga para o seu irmão. A altura. É definida. Pela profundidade. A altura é definida pela profundidade. Nós queremos atingir o quê? A estatura de quem? A estrutura de quem? De Cristo. De varão perfeito. Então o que nós precisamos fazer? O que é esse descer? É uma coisa boa. É ir lá. E tocar na rocha. Ter tempo com o Senhor. Está lá no Uber? Está lá no Uber? Está lá. Coloca as canções. Está lá aguardando o cliente? Está se enchendo o Espírito Santo. Está na sala esperando o cliente para atender? Palavra de Deus. Meditação. Fica conectado. Aí que fulano está fazendo? Aí que beltrano está fazendo? Aí eu estou sabendo. Eu vi no Instagram. Não, Instagram. O Instagram. Olha o nome. Qual outra palavra que você lembra depois de Instagram? Pronto. Ai, 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 Jesus. Não tenho nada contra isso, não. Eu tenho algo contra tudo aquilo que me permite de... Me impede de ir a fundo. Amém? Sabe o que a Bíblia diz em 1 Pedro 5, 6? Pedro era um crente superficial. O Espírito Santo desceu na vida desse cara. Hein, Flávio? Olha Pedro. Ele tinha negado Jesus diante de uma mulher. Negou Jesus diante de uma mulher. E não é fácil negar alguma coisa diante de uma mulher, que mulher é fera. Mas ele negou. Ele negou diante de uma menina. Jesus morreu, ressuscitou, foi atrás dele, foi restaurado. Falou para ele ficar lá em Jerusalém. Ele ficou 10 dias lá cavando, ó. Parecia que não acontecia nada. Mas, diz a Bíblia, de repente veio um som. Pum, pum. O que foi? Rocha. Meu, quando bateu na rocha, saiu a faísca. O fogo do céu desceu. E a Bíblia diz que Pedro, então, se levantou. Porque para se levantar, é necessário descer profundo. Profundo. Ok? Por isso que ele disse lá em 1 Pedro 5, 6. Humilhai-vos, pois, perante a potente mão de Deus. Para que a seu tempo. Tempo de quem? De Deus, vos. Vos o quê? Exalte. Olha só. Rebaixai-vos, pois, perante a potente mão de Deus. Para que, ao seu tempo, ele vos. E não é esse negócio aí de que tem uns crentes que cantam a música aí. Você está dando risada da minha humilhação. Você verá quando o Senhor mudar a minha história. Você vai ver. Você vai ver eu assentado lá em cima no trono. E você vai ter que aplaudir de pé. Está louco, meu. Um indivíduo desse nunca soube o que é se humilhar. Tem uma música assim. Eu estava ouvindo uma menina cantando lá em casa, não é, Ben? Você sabe cantar música, Ben, para cantar aqui? Mano do céu. Falei, cara. Falei, menina, tira essa música da sua boca. Isso é coisa do diabo, meu. Que você vai ver a minha vitória. Você vai aplaudir em pé. A igreja cantando. Falei, sai fora, cara. Alguém que se humilha na presença, na potente mão de Deus, jamais tem esse tipo de pensamento. Aquele que quanto mais se humilha na presença de Deus, mais ele quer que o outro seja exaltado para a glória do Senhor. Amém? Diga para o seu irmão. Necessário sair das camadas. Necessário sair das camadas. Superficiais. Da religiosidade. E da aparência. Mergulhar na presença. Mergulhar na profundidade. Mergulhar na profundidade. Para resistir. Para resistir. As turbulências desse mundo. As turbulências desse mundo. Vai ser muito difícil, diz Paulo para seu filho Timóteo. Vai ser muito difícil ser crente nessa terra. É muito fácil entrar no céu. Porque você não precisa fazer nada. Mas para ser crente nessa terra? Precisa mergulhar, mano. Precisa estar exercitado. Diga para o seu irmão, mergulhe. Vai bem fundo. Na presença do Senhor. Para resistir. Para resistir. As turbulências. As turbulências. Samuel falou. Sábado retrasado no encontro com os casais. Com toda a sua experiência. Falou-nos do texto de Coríntios. Que diz que. Nenhum homem. Entende as coisas de Deus. Se não pelo Espírito de Deus. E Deus as revelou. Para cada um de nós. Porque o Espírito de Deus. É aquele que. Penetra as profundezas de Deus. Irmãos. Porque tem um monte de crente que está tombando. Porque ele é uma árvore plantada. Mas ele não tem as suas raízes profundas. Não está cavado. Plantou o feijãozinho lá no copinho em casa. E colocou dentro da água e no algodão. Lá no vitrô. Você lembra lá do trabalho de casa que a gente fazia lá? Você lembra? Eu nunca fiz. Eu pegava o da Bete e tirava a nota para mim. Efésios 3. E vou terminar aqui. Efésios 3. Para a gente cavar um pouquinho antes de ir embora. Amém? Vamos cavar. Olha o que Paulo. Diz. A orar pela igreja. Ele não está orando pelo mundo, não. Ele está orando pela igreja. Efésios 3.14. Texto maravilhoso. Já ministrei várias vezes detalhadamente todos os pontos. Mas apenas vou ler aqui nessa noite. Para nós encontrarmos duas palavras importantes para a gente aqui. Por causa disso, me põe de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Do qual toda a família de Deus nos céus e na terra toma o nome. Para que segundo as riquezas da sua glória. Vos conceda que sejais corroborados. Ou seja, através do Espírito Santo com poder. Pelo seu Espírito no homem interior. Fale assim, homem interior. Ser profundo é cavar no homem interior. Ser superficial é mexer com o homem exterior. E todos nós temos. Para que Cristo habite pela fé no coração. Afim de, olha só gente. Afim de estando arraigados. Ele fala de uma árvore, Luciano. Com raízes profundas. E fundados em? E fundados. Fala de um edifício. Fundamento em amor. Poder desperfeitamente compreender com todos os santos. É isso aqui que eu queria gravar com vocês. Qual seja a largura. O comprimento. E a altura. E a profundidade. E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Para que sejais cheios. De toda o quê? De toda o quê? O Pai está chamando. Nossas famílias amadas. Para cavarmos fundo. Conclusão. Vida cristã prática. Tire tempo. Tire tempo. Com a palavra. Quantos homens casados temos aqui que tem filhas não casadas? Filhas adolescentes. Abaixo de 16 anos. Quantos homens casados temos aqui? Que tem filhas com menos de 16, 17 anos. Homens casados. Fique em pé. Por favor. Não converse. Ei. Eu falo isso há 20 anos. Há quase 20 anos aqui. Lá na cela um pouco mais. Homem casado. Não basta você dizer sim e não para sua filha. Não basta você falar a coisa certa para ela. É necessário. Falar a coisa certa. Com poder. Homem casado. Você precisa ter tempo com Deus. Para ter tempo com a tua filha adolescente. Não é responsabilidade da líder da célula e muito menos do líder cuidar do teu filho e da tua filha. É responsabilidade tua. Eu não tive filhas. Eu não tive filhas. Tive filhos. Mas eu aprendi isso com o meu pastor. Homens casados. Tirem tempo com Deus. Para transmitir unção de Deus para suas filhas. Debaixo da unção de Deus. Toque nas suas filhas com amor. Toque na sua filha com amor. Se você não pode levar a sua filha a andar numa vitrine depois de ter tirado o tempo com Deus. Tem problema. Leve ela na padaria para tomar uma Coca-Cola. Um refrigerante. Tomar um cafezinho. Ou seja, lá o que for. Tire tempo com a sua filha. Não apenas com a sua filha e sua esposa. Mas tire tempo com a sua filha. Sua filha precisa de você. Teu filho também precisa de você. Mas eu estou falando aqui especificamente por quê. Não adianta falar sim ou não. É necessário profundidade. É necessário investir tempo na vida dos nossos filhas. É necessário investir tempo na vida dos nossos filhos. E para investir tempo com qualidade na vida dos nossos filhos. Nós precisamos tirar tempo com Deus. Não basta falar a coisa certa. É necessário falar a coisa certa com poder de Deus. Para quebrar os grilhões. Para quebrar as cadeias. Homem que está aqui, que tem filhas. Você que tem filho. É responsabilidade sua saber como está o desenvolvimento. A vida do teu filho e da tua filha lá na célula. É necessário você acompanhar. Eu com muito temor e respeito venho diante de você te dar um conselho. Para com essa bobagem de deixar a sua filha ficar dormindo na casa da amiguinha toda hora. Pare com essa bobagem de igreja. Pare com essa bobagem em nome de igreja. Pare com isso. Apresente para a sua filha e diga para ela o quanto é importante. Ela tomar banho sozinha. Você não vai tomar banho com a tua filha adolescente. Mas você vai orientá-la que é importante ela tomar banho sozinha. Não é para tomar banho nem com a outra menininha da igreja, não. Agora não adianta dizer não. Oriente. Traga a palavra de Deus. Traga os princípios do reino de Deus para a tua casa. Para a tua família. Não basta dizer sim e não. Não funciona. Nós precisamos ajudar os nossos filhos a decidirem. Todos os homens casados que estão aqui nessa noite. Fique em pé, por favor. Só para eu. Homens solteiros que estão aqui nessa noite. Fique em pé, por favor. Que vai casar. Vai ter uma família segundo o coração de Deus. A tua princesa já está aqui. Ela já está aqui. Você até conversa já com ela. Mas você nem imagina que ela. Mas ela já está aqui. Ela é um show de bola que o pai preparou para você. Me ouça, por favor. Homens que estão aqui. A sociedade. O lugar onde vivemos. A família em que vivemos. A família em que vivemos. A esposa que você tem. A namorada, a noiva. A namorada que você terá. Os filhos que você terá. Os filhos que você tem. Necessitam. Que nós cavemos fundo na presença de Deus. Nossa esposa. Nossa esposa. Ela está saindo para tudo quanto é canto. Para ouvir todo mundo. E pouco lugar. No lugar secreto. No lugar da intimidade. Com a mente tudo confusa. É necessário. Deus começa com o homem. Machismo, pastor Nadine. Não, cara. Reino de Deus. O homem é a figura de Cristo na família. É necessário ser cheio de Deus. Para com esse zap zap, meu mano. Usa aquilo que for necessário. É uma ferramenta boa. De utilidade. Mas pode destruir. Pare de querer saber. A vida dos outros. Vá para o lugar secreto. Chame a tua família. Homem de Deus. Coloque as suas mãos sobre os seus filhos. Imponha as mãos sobre a sua família. Você é profeta? Profetiza lá dentro da sua casa. Põe a mão na sua esposa. Ministre sobre a vida dela. Ministre sobre a vida do seu filho e da tua filha. Por favor, obrigado. Se sente. Todas as mulheres que estão aqui. Dá para vocês se colocarem em pé? Solteiras e casadas. Por favor. Ouça isso em nome de Jesus. Se for possível, minha irmã. Eu queria lhe pedir. Se for possível. Dá para você fechar os seus olhos? Mulher que está aqui. Casada, solteira. Essa sociedade, esse mundo onde nós estamos vivendo, está clamando para que você seja cheia do Espírito Santo. Mulher que perdem tempo. Mulher que perdem tempo. Mulher que perdem tempo. Mulher que perdem tempo. Horas e horas. Na internet, nas redes sociais. Mas, até nas academias, tudo bem. Tudo tem o seu devido tempo. Mas, não tem tempo com o pai. Mas, não tem tempo com o pai. Não tem tempo com a superficialidade no relacionamento com Deus. A igreja primitiva. Acabou tão fundo. Que o pecado. Ele vinha à luz de uma tal maneira. Que nada ficava na escuridão. Porque a luz rompe com as trevas. É tempo de intimidade com o Senhor. É tempo de ir para o lugar secreto, minha irmã. Minha irmã. É tempo de você estar com o amado da tua alma. Vivemos uma geração. De um empoderamento maligno na vida das mulheres. É mentira. É mentira. O empoderamento da mulher. É estar resolvida. Porque ela cavou bem fundo. Na presença do amado da sua alma, Jesus. Esse é o teu chamado. Esse é o teu chamado, mulher. Ser cheia do Espírito Santo de Deus. Você foi chamada para ser cheia. E quanto mais cheia for. Mais sábia será. E quanto mais sábia for. Menos vai falar. E o pouco que falar. Serão palavras de poder. Serão palavras de transformação. Serão palavras eficazes. Todos os supervisores e líderes de célula que estão aqui nessa noite. Se coloquem em pé, por favor. Seja homem, seja mulher. Continue com os teus olhos fechados. É tempo de cavarmos fundo. É tempo de ligarmos para os nossos irmãos e falar assim. Amado. Vamos tirar um tempo para orar junto. É um tempo da família estar reunida na sala. Dizer assim. Vamos desligar a televisão. Vamos desligar o nosso aparelho. Todos aqui vamos desligar o aparelho celular. Vamos conectar com o céu. Vamos para o lugar da presença. Vamos nos encher do Espírito Santo. Deus quer tornar o nosso lar uma fornalha. Deus quer tornar o nosso lar uma fornalha. É tempo do púlpito pegar fogo. É necessário que aqueles que vêm aqui. Para serem facilitadores. A começar de mim. Estejam queimando. Só que nós não estamos queimando como deveríamos. Nós precisamos queimar no fogo da presença. O Senhor derrama o fogo. Mas quem coloca a lenha é a gente. O Senhor só queima aquilo que a gente colocou diante do altar. É tempo de queimar, irmãos. É tempo de queimar na presença de Deus. Tantas opiniões. Tantas conclusões. Vazias. Da alma. É tempo de queimar. A Bíblia diz que o amor de Cristo é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. É tempo de buscar mais da presença. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Uma nação santa. De jovens santos. Quanto mais nós buscamos a presença do Senhor. Mais firmamos a nossa identidade de filhos. Quanto mais filhos compreendemos e cremos que somos. Mais a mentalidade de escravo vai saindo. Escravo não tem identidade. Escravo foge. Escravo tem medo. Escravo não sabe escolher. É tempo de estarmos na presença do Senhor. Para que o Senhor rasgue os céus. Você está pensando que o fim do Evangelho é te colocar no céu? Não é não. O Evangelho é para rasgar o céu. E descer aqui na terra com sinais e maravilhas. É tempo de homens que flui nos dons. Nos ministérios. Nas revelações. A igreja é 100% sobrenatural. É tempo. Eu queria te pedir por favor. Ore para Deus queimar. Queimar essa igreja local aqui na presença. A começar desse púlpito, irmãos. Esse púlpito aqui não está quente como deveria estar. Ele está frio. E eu sei que essa é a minha responsabilidade. Eu preciso de mais tempo com o Senhor. Eu preciso cavar mais fundo. Vocês também precisam cavar mais fundo. Nós precisamos cavar mais fundo. E para isso é necessário trabalhar. Um são tem um preço. Azeite é produto caro. Azeite é produto caro. Comece a orar. Então aquele...